Abra os seus braços Vá, te encontro ao vento Deixe para trás o que ficou E busque o amor Basta um sorriso E o dia vence a noite, a vida vence a morte, a fé vence a dor É só você acreditar Olha a sua volta e terá Tantas razões pra sonhar Venha sentir Venha encontrar Há uma força Dentro de você Só te passa a dor pra falar Dizendo aleluia Aleluia Solte sua voz Hoje é tempo de recomeçar Gostar Aleluia 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 Transformados pela esperança e pela fé Aos quatro cantos de todo o planeta A sua luz que iluminou a nossa vida e fez brilhar tudo aqui Iremos te seguir do amor de Deus Nós seremos sempre sete telas Um braço, um braço, uma pele Uma única bandeira Cada nação Um coração Que parte aos pedaços Quando o dia acaba e o que sobra é agora Cante Aleluia 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 Só se sua voz O tempo de reforçar a voz Aleluia 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 Faz a mim doar Pois Deus o nosso meio está Aleluia Oh, oh, oh Oh Dear God, I'm here again My son, 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 I'm here again Aleluia Eu sou de Sua voz, por um tempo que ia começar Aleluia 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 Eu não sei, eu posso entoar Renato Viana Johnny Voice Viana